Poucos assuntos têm sido tão discutidos nos últimos anos do Brasil quanto a política de reserva de cotas raciais nas universidades públicas do nosso país. O programa Debate Aberto, que vai ao ar em primeira exibição nesta sexta-feira, vai discutir exatamente este assunto que com toda certeza interessa a você. Lembre-se, Debate Aberto vai ao ar nesta sexta, às 8 horas da noite, e você mais uma vez está convidado a nos acompanhar.